No mês de julho de 2012, a Prefeitura de Pouso Alegre anunciou a pavimentação da Avenida Tenente Anísio. O valor da obra é de R$ 970 mil e foi construída com recursos vindos do governo federal. A Avenida Tenente Anísio, que liga o centro de Pouso Alegre ao bairro Jardim Ara, tem 700 metros de extensão por 8 de largura. Agora com a conclusão da pavimentação, as secretarias de obra, planejamento urbano e trânsito devem dar início nas próximas semanas às construções das calçadas e de uma nova rotatória no local. Obras de paisagismo e sinalização viária também serão realizadas na via. A conclusão da pavimentação da Avenida Tenente Anísio, que foi motivo de reclamação para quem precisa transitar por ela, enfrentando problemas como a poeira, o barro e a água empoçada nos dias chuvosos, a falta de iluminação e insegurança coloca fim nesses problemas. E os moradores que utilizam diariamente a via provaram as obras. Excelente, né? Porque antes era uma barreira danada aqui e o povo até dava a volta pela pista. Lá é muito perigoso, né? Excelente. A melhor coisa que vocês fizeram foi ter por essa barreira aqui, porque senão fica passando um caminhão pesado e acaba... Eu acabei de ver ali, no lugar que fez de novo, um caminhão passado lá e quebrou tudo, né? Na beirada, na frente ali. Então, Pouso Alegre só tem que melhorar. Do jeito que está indo aí, dá gosto a gente ver essas coisas. Eu achei ótimo. Achei ótimo, porque eu viajava, saía aqui, tinha estrada de terra, às vezes, né? Poeira, barro, né? Então, agora ficou uma maravilha. Só faltando agora, eu sei que a gente ia fazer os passeios, né? Aí, dos dois lados, porque senão também vai machucar a gente aí, né? Assim que eu tiver, abrir aqui. Mas tem que fazer a primeira, a calçada, né? Antes era barro, poeira? Antes era barro, chovia, fazia um brejo, não tinha como passar, tinha que dar volta. Então, ficou muito bom mesmo.